E, fala pessoal, olha, se você quiser deixar o mod menu na lib tudo, certo? Passo a passo sem usar XML, segue passo a passo aqui, cada conceito que eu vou usar nessa aula, eu vou usar depois para já criar o mod menu. Então, isso aqui já é uma colinha que nós vamos usar depois, tá bom? Pegando isso aqui, você já pegou os outros, ok? Então, presta atenção, segue passo a passo, ok? Então, esse ID aqui vai estar aí na descrição, tá bom? Baixa, tem que ser ele, ok? Baixa aí. Então, bora lá. Eu vou criar um new project. Vocês pediu tanto mod menu que eu trouxe. Fica com o vídeo. Android app, ok? Vou deixar o nome de mymod menu. Meu mod menu com ponto, geralmente é o nome da sua empresa, eu vou deixar só ponto programação, ou nome do seu canal, né? Só programação ponto mymod menu, ok? É, mymod menu, live. Ok, tá aqui, criei. Geralmente era o quê? Geralmente nós criava pelo XML. Agora, eu não vou criar interface pelo XML. Eu vou criar nativamente pelo Javito, tá bom? Então, eu vou criar, então, já que eu vou criar pelo Java, eu não vou usar mais essa referência aqui do r.layout, tá bom? Eu vou apagar isso aqui. Apaga também. Vai junto comigo. Então, aqui, bora lá. Eu vou criar um button, tá bom? btn é igual a new button, ok? Então, eu vou instanciar o button, tudo pela classe. Por quê? Porque isso aqui, quando você vai criar, quando você vai injetar no Free Fire, se tiver pelo XML, não vai dar muito bem. Entendeu? Tem que estar tudo pela classe, para dar tudo certinho. Ok? Claro. Tem que fazer uns passos a mais e tudo, entendeu? Então, aqui, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou criar o, já vou setar o botão btn.settert, tá bom? Setar um texto de, deixa eu ver qual texto eu coloco, open, open mod menu, ok? Open mod menu, btn.settert, color. Eu vou deixar, eu vou deixar, color, ponto, eu tenho que pegar a cola, né? Color, esse color aqui, ó. Color, ponto, parcer, color. Vou passar uma cor aqui, que vai ser um cinza, vai. Você não está vendo, mas está um cinza aqui, tá bom? Duas vezes, e aqui, eu vou quebrar a linha aqui, para vocês verem, tá vendo? Isso aqui, .settert, color. Vou deixar um btn, acho que já está bom, né? Ah, não, faltou btn.set layout parames, new linear layout, ponto, layout, layout parames, ok? Vou dar uma quebra de linha aqui, vou dar outra quebra de linha, e aqui, vou deixar menos 2, vírgula menos 2. Esse menos 2, ele atuaria como o wrap content, tá bom? Isso aqui é atuar. Agora que já fizemos, vamos criar o quê? Vamos criar o linear layout, que vai ser o pain, né? Tira o carregador, não? Beleza? Vai mais rápido. Linear layout, vou chamar de L, é igual a new. Linear, linear layout, ok? Aqui, passando um tis. Aqui, eu vou deixar L, .set, layout, parames. Vou dar a colinha aqui, vou deixar essa colinha aqui, vou quebrar aqui e deixar aqui. Aqui não vai ser menos 2, aqui vai ser menos 1 e aqui também vai ser menos 1. Isso aqui é o match penalty, tá bom? Porque se você ver aqui, isso aqui está vendo? Está o match penalty, bem padrão isso aqui, tá bom? Menos 1, agora eu vou deixar o quê aqui? L, .set, craft, craft, .center, ok? Cadê? Agora o L, .add, view. Vou deixar o btn aqui, tá bom? O btn que eu criei lá em cima, ok? Então, isso aqui vai estar atuando como negócio. E o set content view, agora que vai estar o set content view, o próprio L que nós criamos. Então, em vez de pegar o R, .layout, em vez de pegar esse layout, nós criamos 1. Por que isso? Porque no mod menu, nós precisamos criar 1 pela classe. Então, vai ser a mesma síntese dessa daqui. Nós vamos criar isso aqui, o mod menu, tá bom? Como que nós quer. Porque aqui o mod menu da classe, você não cria aqui, você não cria as opções de tudo. Então, é a mesma coisa daqui, certo? Beleza. Então, compilando isso aqui, deixa eu ver se vai tudo certinho. Eu instanciei aqui, coloquei o set test color. Bonitinho, coloquei aqui também, aqui também. Eu poderia passar o orientation como vertical, mas já que é só um botão, então, tá bom. Vou deixar assim mesmo. Então, nós não estamos usando o, o que? O XML+, tudo pela classe, tá bom? Compilando aqui. Aí, tá vendo? No meizinho aqui, ok? Então, isso aqui que é o nosso botão, tá bom? Criamos o botão, beleza. Então, isso aqui, que vai ser, cadê? No botão aqui, eu vou vir pra cá no botão, cadê ele? Aqui, ó. No botão, né? No botão, não é meio... No botão aqui, né? É... Btn.setonclicklist, né? Eu só trocar essa cor aqui, que ficou meio assim lá, né? Vou deixar um... Um quê? Um... F, 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 F. Você coloca 6F aqui, tá bom? 6, você conta 1, 2, vai. Então, aqui, eu vou deixar um btn. Já deixei aqui? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu colar ele aqui em cima, vai ficar bonitinho. Deixa eu colar ele aqui. Então, aqui, um new view. Esse view, você vem aqui no final, ok? Você vai lá no final e clica aqui, ó. Tá vendo? Esse view aqui. Android.view.onclicklist. Eu já assinei muito o meu canal, mas enfim. Coloca dois negocinhos aqui e abre e fecha, tá bom? É isso aqui que é o padrão. Deixa eu dar um enter aqui, ok? Então, vai ser isso aqui, ó. Então, aqui, você clica e segura aqui. Clica aqui, ó. Clica aqui, tá bom? Vai dar certinho e coloca um aqui e fecha. Então, você vai dar uns entres assim. Dá uns enter, que é esse negocinho aqui, tá bom? Então, bora lá. Agora, aqui, já vamos abrir o mod, ok? Então, eu vou criar uma classe pra já abrir o mod, tá bom? Então, entente. Eu vou chamar de... O que que eu vou chamar? De, de, de... Ah, pode ser minha. E é igual a new intent. Então, vai ser mainActivity.tis, passando contexto porque está no método anônimo, vírgula, my, modMenu. Meu modMenu, ok? Você pode deixar como você queira. Meu modMenu.class. Vou estar criando ele. Então, eu vou dar o StartActivity. StartActivity. Passando o StartService, né? Costumo de usar o StartService, passando aí, tá bom? Então, isso aqui já vai iniciar o serviço. Ok? Esse StartService aqui. Então, aqui, nós já deixamos aqui do... Criando a classe aqui. Deixa eu... View... Aqui, nós vamos criar a classe aqui, ó. Vou chamar de MyModMenu, como eu escrevi lá, tá bom? Então, faça como eu. Se eu escrevi A, escrevi A, se eu escrevi B, escrevi B. Depois, você muda como queira, tá bom? Vou voltar aqui para adiante. Está aqui. Parou o erro. E está bonitinho, tá bom? Então, em vez de usar StartActivity para ir para outra classe, nós vamos para o quê? Para um service. Então, vai em linha reta. Ok? Assim que vai. Então, este daqui já vai para a próxima aula. Já vamos estar fazendo o ModMenu já pela classe, tá bom? Nós vamos usar os mesmos recursos que nós usamos aqui. De criar aqui, tá bom? Nós vamos criar todos os erros. E quando já vai embutir em algum jogo, já só tacar lá a classe, tá bom? Já vai de boa a classe. Então, é isso que foi o vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe para muitas pessoas, tá bom? Para geral ficar sabendo. E deixe seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo.